Olá amigos, o Salmo 46 foi escrito pelos filhos de Coré e é uma canção, um poema. Este é o Salmo em que Martinho Lutero se inspiraria para escrever aquele famoso hino Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Este é o Salmo da vitória de Josafá e essa é a essência do agir de Deus que se manifestou em favor de seus filhos no passado e também em nosso favor agora. O próprio Deus era auxílio no passado, continua sendo no presente e será esse socorro bem presente no futuro. Por isso, Deus existe e ao contrário de outros deuses, não temeremos confiar nele. O salmista aplicou a lógica da fé, se Deus é um verdadeiro amparo, fortaleza e auxílio para seu povo, então não há razão para temer, mesmo na maior crise. Nos versículos 8 e 9 ele diz, Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. É uma realidade, em certa ocasião, apenas um anjo destruiu 185 mil assírios. Deus tem poder, seu poder é transcendente e não conhece limitações. Nossa confiança suprema deveria estar sempre em Deus, no próprio ser de Deus, porque Ele proporciona um refúgio de fortaleza e bem-estar quando nós não temos forças. Quando estamos sob a graça e o amor de Deus, o desastre mundial e tudo o que pode acontecer não é nada diante do poder, da majestade e da providência do Senhor. Se fizermos uma pausa em nossa vida e se reconhecermos Deus de todo o nosso coração, nesse momento descobriremos a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Por isso Deus disse no versículo 10, Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus é Deus, soberano, transcendente, único Deus. No céu o Senhor venceu o anjo rebelde, na terra venceu a morte na cruz do Calvário. Ele veio para desfazer as obras do diabo, as obras do mal, as obras do pecado e um dia em breve destruirá o mal para sempre. O Salmo 46 é uma fonte de consolo nos tempos difíceis. Durante a pandemia da Covid-19, Deus, a Bíblia, o Salmo 46 foi nosso refúgio. Assim, a sua verdade nos lembra que podemos parar e reconhecer quem é Deus e enfrentar as incertezas que atravessamos. Ele segue sendo fiel, mantendo a sua palavra de ser o nosso socorro bem presente, próximo para todos os problemas que temos que enfrentar. Ele sempre está disposto a nos ajudar quando precisamos. Ele é o nosso auxílio seguro nos momentos difíceis da vida. Querido amigo, querido irmão, como povo de Deus, mantenhamos-nos fiéis, como Jó, como Daniel, como José. Podemos encontrar na palavra de Deus que todos aqueles corajosos homens confiaram, na palavra de Deus podemos encontrar força em todo momento no Deus Todo-Poderoso. É hora de nós, como filhos do Rei do Universo, nos mantermos fiéis. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Amém.